Fala buzineiro amigo, olha aqui a Fiorino, olha a galera lá, acompanha o grupo da galera Olha o buzineiro ali, ansioso demais hein? Vamos ver como é que ficou essa buzina instalada ali na frente, tá lá na grade galera Colocado ali na frente, o som sai maravilhoso, o motorzinho do lado da bateria não fura nada Só que o Fiorino fica original, toca aí buzineiro! É isso aí galera, se você for de buzina boa, passa aqui na sua buzina!